Testando o meu aparelho novo de botar celular Muito legal, gente Tem uma prateleira que é acima da janela Da minha pia Então esse aparelho é de colocar no carro Mas eu comprei ele porque ele pode ser colocado na mesa Qualquer lugar Eu posso fazer aqui, ó Vira pro fogão, ó Vou botar a mão aqui pra vocês Ó Eu posso virar pra lá, pra cá Assim, ó Olha que top Ficou top aqui, hein Ó Mas aqui eu estou fazendo Eu estou fazendo isso aqui Vou fazer um negócio Eu quero fazer um caputinho Mas eu não sei fazer assim Perfeitamente Então eu vou fazer umas misturebas aqui E tá bom Vou colocar Nesse vidrão grande Que aí dá pra eu ir mexendo, tá? Ó Aqui tem 200 200 gramas Então eu vou colocar aqui O leite aqui Eu acho que pode ser o leite de qualquer marca, tá? Esse que seja leite, não seja composto Nunca fiz com composto, não Fiz com leite 200 gramas 200 gramas 200 gramas 200 gramas Aí aqui tem 200 também De chocolate Aí eu vou colocar 50 gramas Aí eu vou colocar 50 de Vou colocar Vou colocar Canela Como que eu vou medir essa canela Como que eu vou medir essa canela Porque tem pouco furo aqui, ó Deixa eu dar uma pausa aqui Coloquei, ó Um tanto ali Mais ou menos Uma colher E vou colocar E vou colocar Também um pouquinho De bicarbonato Eu não gosto muito não, gente Bicarbonato não Colocar só um pouquinho Só pra dizer pra vocês Que é pra colocar Se vocês gostarem, tá? Se não gostarem Não tem problema Aí agora eu vou mexer Tudo isso, olha Tampar aqui Deixa eu ver o sacudinho Agora eu vou esquentar A água pra fazer Pra ver se ficou bom A água já ferveu Vou fazer nessa xícara aqui Que ela é transparente Tá pegando com a Vou botar duas colheres E vou mexer Ó Se precisar de mais Eu coloco mais Só achar que tá Hum, eu acho que O bicarbonato É pra fazer esponinha Ó Tá com esponinha, gente Deixa eu ver se dá pra baixar Oop É pra fazer esponinha Oop 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 Obrigado.